Esse é um sonho antigo, né, de Dourados, do setor empresarial, dos trabalhadores que sofriam muito aqui com as condições de acesso ao núcleo industrial. Feita essa obra que ultrapassa os 11 milhões, além de dar uma condição melhor para os trabalhadores, para os empresários que investem, acreditam em Dourados, abre-se uma condição maior para novos investimentos. Então nós estamos muito contentes, é um pedido antigo dos trabalhadores aqui do núcleo, do setor empresarial, e nós entregamos em Dourados mais essa obra, investimentos do governo, gerando oportunidade de emprego e renda. Um abraço a vocês!